Salve família, salve Brasil, Marinogueira para mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre crew, staff e officer. Bom, a primeira coisa que vocês têm que entender é que o Cruzeiro é um hotel flutuante. Então a gente separa a área do hotel e a área dos marinheiros, dos oficiais. A área do hotel é dividida entre crew e staff. Crew seria toda aquela pessoa do bar, do restaurante, housekeeping. É aquela galera que dá o serviço para o passageiro. O staff geralmente é o pessoal do entretenimento. Qual que é a diferença aí? Vamos lá. O staff, guest service, pessoal da recepção, cantores, bailarinos, DJ. Toda a animação, tanto para adulto quanto para criança. Toda a área do pessoal que cuida das crianças e adolescentes a bordo. Pessoal da fotografia, da excursão, do spa, do kifit shop, que seriam das lojas, né? Do Dutch Free. Então tem uma diferença entre o pessoal que dá o serviço, que já está incluído. Por exemplo, você ir para um cruzeiro, por mais que você não tenha um pacote de comida e bebida, você ainda será servido. Então, no caso, o par, restaurante, housekeeping, que é a galera que cuida das cabines. Já o pessoal do entretenimento é a parte. Então eles são staff. Contrato é diferente. Tem empresa que até a agência que contrata, às vezes, é até terceirizada. Não é pela empresa. Então isso varia muito da empresa, da companhia. Officers. Officers, galera, são os marinheiros mesmo. É aquele povo que você vê aqui, ó, os stripes. Tem gente que chama de batata frita. Aqui, ó, aquele uniforme branco, bonitinho. Algumas empresas, o pessoal da recepção, tem patente de oficial. Eles usam, eles têm, eles usam branco e têm a patente de oficial. E também alguns supervisores, alguns managers, eles também têm a patente de oficial. Mas, mais uma vez, isso depende da empresa. Algumas empresas consideram esse pessoal staff e outras empresas consideram eles como oficiais. Então, dentro da galera dos oficiais, seria o quê? Capitã, staff captain, safety, security, os engenheiros. Tem engenheiro pra caralho dentro daquele barco. O pessoal do medical team, todo o pessoal do medical. A maior diferença que a gente vê, assim, a princípio, seria o uniforme. Oficiais, eles, à noite, principalmente, eles sempre estão usando o uniforme branco com os stripes deles. E, dia de dia, você pode ver eles com outros uniformes, tipo o macacão. Principalmente o pessoal engenheiro, quem cuida do óleo, quem tá lá embaixo na casa de máquinas, eles têm que usar uns macacões e tal, especial, pra segurança deles. Vários oficiais, eles nem têm contato com o passageiro. Porque eles estão lá atrás fazendo a máquina funcionar. Então, a primeira diferença é a beleza, o uniforme. Você já saca de longe quem é quem. Segunda coisa, na hora de comer. Pro crew e pro staff, existe o crew mess. Algumas empresas ainda separam a tripulação do staff. Mas, hoje em dia, é tudo igual. A comida é igual, é o mesmo local. Mas, antigamente, eu já fui na Viu, que a comida pra crew era de um lado, e pra staff, tipo, pra bailarinos, cantores, era outra coisa. Já pros oficiais, existe o officer mess. Ai, a comida é melhor, galera. É bem melhor. Geralmente, tem um buffet, mas às vezes é a la carte, e muitas vezes eles podem fazer alguns pedidos especiais. Tem uma galerinha ali pra atender eles. No crew mess, a gente não tem neguinho atendendo a gente. Tem gente pra limpar ali, mas cada um limpa o seu prato e tal. No officer mess, tem pessoa encarregada, tipo restaurante mesmo. É serviço ali mais pro pessoal cara a cara, como se fosse passageiro. Eu acho que outra diferença grande também, entre as três posições, é a questão da cabine. Vamos lá. Pra crew, se o navio for muito pequeno, tem departamento que recebe até quatro pessoas, ou até seis pessoas na mesma cabine. Claro que a cabine é grande e tal, mas, tipo, um banheiro pra quatro, seis pessoas. Imagina um banheiro só pra quatro mulheres. Eu já passei por isso. Não é legal. Por mais que as pessoas estejam limpinhas, organizadas, não funciona muito bem. Pro staff, é cabine de dois. Ou até cabine de um. Se o quanto maior o barco, mais espaço você tem, então menos pessoas na cabine. E outra coisa, o pessoal do staff, eles têm alguém pra limpar a cabine deles. Claro, eles pagam uma taxa pra isso, mas tem alguém encarregado pra até lavar a roupa deles. Eles pagando, pagando bem que mal tem, né? Pros oficiais, é a mesma coisa, claro. Pros oficiais, eles não dividem cabine com ninguém. A cabine deles vão ser maior, melhor. Quando eu digo melhor, galera, é que, realmente, os caras estão ali há muito tempo na empresa. São pessoas que estudaram a vida toda pra fazer aquilo ali e não entraram de gaiato, igual a maioria aqui. Então faz sentido eles terem uma cabine maior. Tem sofá, tem uma televisão maior, tem outras regalias. E, mais uma vez, eles têm serviço de quarto também. Tipo de passageiro. Todo dia alguém vai lá, limpa a cabine, troca jogo de cama, faz a laundry pra eles. Dependendo da sua posição como crew, você tira muito mais dinheiro que staff. A gente da área do hotel que ganha tips, que ganha caixinha, que ganha comissão, a gente pode fazer mais dinheiro que essa galera. Pra quem tem dúvida se vai trabalhar como crew ou staff, você tem que pensar o seguinte. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, crew faz mais dinheiro que staff. Porém, quando tudo todavia, staff tem mais boa vida que crew. Então você tem que pôr muito na balança o seguinte. Você quer fazer dinheiro ou quer ter boa vida? Claro que algumas pessoas conseguem conciliar as duas. Mas, assim, pra começo, pra quem tá começando agora, primeiro contrato, vocês têm que pensar nisso. Você quer dinheiro? Se capitalizar? Ou você quer ter boa vida? Exemplo. Muitas empresas, pra quem é do staff, eles dão o deck privilege. O que seria isso? Eu, como crew, eu sou do bar, eu não posso, nas minhas horas livres, ir no bar tomar um cappuccino, por exemplo. No bar de passageiro. Já um cantor, um bailarino, pode ir até esse bar do passageiro e tomar seu cappuccino. Ser servido pela gente, igual o passageiro, a gente vai cobrar. Claro que eles pagam menos, obviamente, né? Que é o justo. Mas, eles têm esse direito. Salário de oficial. eles ganham bem. Se você não tá começando, eles ganham bem. Tá? É. Eles vão, eles dar um pouquinho dali, eles vão ficar o resto da vida deles ali, eles vão ganhar bem pra caralho. É uma hierarquia muito grande, vocês não podem esquecer, pra quem vai começar agora, sempre respeitar essa hierarquia. Claro, se alguém faltar com respeito com você, independente da nacionalidade, independente da posição ou das batatas fritas que a pessoa tem aqui, nada justifica a falta de respeito. O bacana das empresas hoje é que elas têm essa política de fazer que você se misture e seja igual a todos. Inclusive, tem empresa, mesmo os oficiais, eles não têm mais os stripes, tá? Pra não ter essa intimidação, porque antigamente existia muito e essa galera usar a posição delas pra ganhar favores, né? Alguma ideia? Alguma dúvida? Deixem aqui embaixo. Beijo da tia, vou ficando por aqui. Uma boa semana pra vocês.